798, o vereador signatário indica o excelentismo prefeito para que seja feita a pavimentação e limpeza da rua São Lucas, bairro Nossa Senhora da Vitória, sala das sessões, 22 de maio, vereador Paulo Meioquilo. Indicação 799, o vereador signatário indica o excelentismo prefeito para que seja feita a pavimentação da rua Felicidade, bairro Nossa Senhora da Vitória, sala das sessões, 22 de maio, vereador Paulo Anunciação. Indicação 800, o vereador signatário indica o excelentismo prefeito para que seja feita a pavimentação e saneamento básico na rua Novo Horizonte, bairro Nossa Senhora da Vitória, vereador Paulo Meioquilo. Indicação 801, o vereador signatário indica o excelentismo prefeito para que seja feito reparo básico emergencial, patrulhamento em 6 km de estrada vicinal que liga o assentamento ressurreição, ponto do Velhaco, ao distrito de Banco Central, sala das sessões, 23 de maio, vereador Paulo Carqueja. Indicação 802, o vereador signatário indica o excelentismo prefeito que determine ao setor competente que providencie a reforma da escadaria do Alto Vidigal, no bairro Conquista, sala das sessões, 22 de maio, vereador Juarez Barbosa. Indicação 803, o vereador signatário indica o excelentismo prefeito que determine ao setor competente que providencie a retirada do lixo na rua Nelson Cabral, no bairro Conquista, sala das sessões, 22 de maio, vereador Juarez Barbosa. Indicação 804, o vereador que subscreve indica o excelentismo prefeito para que seja feita a reforma da escadaria do Alto da Gamboa que está cedendo com as chuvas constantes, sala das sessões, 23 de abril, vereador, 23 de abril, é, até que pedi para corrigir se for o caso lá. Vereador Eribar, indicação 805, o vereador que subscreve indica o excelentismo prefeito no sentido de acionar o setor competente para a revisão da iluminação em três postes na rua Ana Nery Centro, sala das sessões, 23 de abril, vereador Eribar. Indicação 807, o vereador signatário indica o excelentismo prefeito no sentido de fazer serviços urbanos, melhorar o serviço de limpeza e coleta de lixo da central de abastecimento malhado, bem como proceder a aplicação de solução larvicida em pontos com acúmulo de chorume de resíduos biológicos em decomposição, sala das sessões, 22 de maio, vereador Aldemir Almeida. Indicação 806, o vereador signatário indica o excelentismo prefeito no sentido de determinar a criação de pontos adicionais de estacionamento específico para a motocicleta no sentido de dar ordenamento e disciplina ao trânsito de ilhéus, notadamente no centro da cidade, sala das sessões, 22 de maio, vereador Aldemir Almeida. É Itabuna, 18 de abril de 2017, correspondência da Coelba, Grupo Neonergia, solicitante Câmara Municipal de Ilhéus. Prezado Senhor, atendendo sua solicitação registrada através da nota acima, apresentamos as condições necessárias para a execução da obra que possibilitará sua ligação. Composição de custos, materiais e equipamentos, R$ 5.522,72, mão de obra, R$ 9.716,25, total R$ 15.238,97. Participação da Coelba, R$ 0,00, participação do solicitante, R$ 15.238,97. Eventuais alterações nas condições solicitadas implicarão na elaboração de nova proposta. A nota não especifica, vou pedir a secretaria para que verifique depois, se a gente consegue identificar a qual pedido se refere essa resposta. Foi aqui a minha excelência? Então aí, a secretaria passar para lá. Ofício número 03402, de 2017, da Secretaria Particular do Governador, Salvador, 22 de março. A sua excelência, o senhor Lucas Paiva. Assunto, ofício 96, de 2017. Requerimento de número 66, de 2017, do vereador Ivo Evangelista. Reforma da ponte localizada entre a rodoviária e a entrada do bairro de Otônio Vilela. Senhor Presidente, acusamos o recebimento do documento enviado ao excelentíssimo senhor governador Rui Costa. Informamos que o encaminhamos à Secretaria de Infraestrutura, através do ofício de número 3400, da Secretaria Particular do Governador. Atenciosamente, Elisa Cristina Guimarães, Secretária Particular do Governador. Ofício do gabinete de secretaria, da Gabinete de Secretaria de Educação, do município de Ilhéus. Senhor Lucas Paiva, presidente da Câmara Municipal. Assunto, solicitar representantes para a comissão coordenadora do PME. Excelentíssimo senhor, valemos-nos do presente para solicitar a vossa excelência a indicação de dois representantes da Câmara de Educação para compor a comissão coordenadora do Plano Municipal de Educação. Sem mais para o momento, contamos com o vosso pronto atendimento, subscrevemos-nos. Atenciosamente, professor Eliane Oliveira, Secretária Municipal de Educação. Ofício do governo do Estado da Bahia, Secretaria da Segurança Pública, Superintendência de Telecomunicações. Ofício número 370, Salvador, 18 de maio. A sua excelência, o senhor Lucas Paiva, cumprimentando-o respeitosamente em atenção ao ofício de número 135 de vossa lavra, tratando sobre solicitação do senhor vereador Marcos Fabrício Nascimento, de mudança da sede do 190 da região cacaueira para a cidade de Ilhéus, informo a vossa excelência que a partir do dia 30 de maio de 2017, entrará em funcionamento nesse município o sistema digital TETRA, que tornará as comunicações operacionais de polícia e de bombeiros mais céleres e confiáveis, solucionando assim os problemas de comunicações de urgência e emergência originários para o SICOM por parte da população ilhense. Sem mais, coloco-me à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos ao tempo em que ratifico votos de cooperação e estima. Respeitosamente, Antônio Carlos Silva Magalhães, Tenente-Coronel da PM e Superintendente. Também irei pedir à Secretaria que passe a cópia para a vossa excelência. Sr. Presidente, este é o expediente da Secretaria que será dado o devido destino. Questão de ordem, Presidente. Questão de ordem, vereador Gil Gomes. Eu registrei que estaríamos na 29ª sessão, mas na verdade é a 30ª sessão. Só para fazer uma correção, fica registrado. Declaro aberta a inscrição para o pequeno expediente. Queria registrar aqui a presença do ex-vereador James Costa. Vereador Juarez. O vendedor do melhor camarão da cidade. Quero dizer que eu recebi 10 kg de camarão hoje para fazer essa propaganda, viu? Ivo. Vereador Juarez, pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde a todos. Quero aqui saudar a mesa. Em nome do nosso presidente Lucas Paiva, senhores vereadores. Na verdade, essa tarde eu estou um pouco triste. Por conta da escola Pequeno Príncipe. Onde há um mês atrás teve um pai aqui. E falou com nós vereadores a situação daquela escola. E o nosso companheiro, Paulo Carqueja, com a maior boa vontade, esteve lá. Aplicou um verniz. Esse verniz não foi de bom agrado para os estudantes, porque o cheiro do verniz era muito forte. Isso, as crianças não puderam estudar na escola. Seus pais foram buscar seus filhos. E o pai, senhor Enéas, esteve aqui. Hoje eu estava falando com ele ali e ele me disse a situação da escola. A escola continua com o mesmo problema. Ele, se quis que deixasse o filho lá, se quisesse deixar o filho lá, ele teve que comprar a tinta, junto com os outros pais, para poder o seu filho continuar as aulas no Pequeno Príncipe. E tem mais um agravante. O telhado do colégio, quando chove, gente, está lá umas partes descobertas. E fica impossível ter aula quando chove. A gente fica triste, porque a gente está vendo se falar aí de tanta coisa. A gente está vendo aquela escola no Japô. Vimos o que aconteceu no nosso município em corrupção. E a gente tem uma escola aqui tão perto, no centro da cidade, na Conquista. E ela está passando por situações que a gente precisa dar uma olhada com carinho. É só isso aí, gente. Só boa tarde. Pela onda, vereador, Jefferson Moraes. Alô. Boa tarde. Saúdo aos colegas, em nome do presidente Lucas Paiva. Juarez, eu só queria acrescentar que eu tive com o Enés, eu tive com o Enés na Secretaria de Educação, semana passada, na quinta ou sexta-feira. Na verdade, ele voluntariamente, ele se colocou à disposição de pintar e de ajudar a organizar uma sala, que essa sala é separada para os alunos que têm algum tipo de deficiência. Então, na verdade, foi um trabalho voluntário dele, junto com a diretora da escola, etc. Mas que a secretária Loura, ela está atenta para esses problemas lá, inclusive já estava também organizando. Mas foi uma questão de voluntariedade, uma participação do pai junto à escola e tal. Mas o mais importante é que o filho dele, que estava sem o cuidador, já está com o cuidador. E aquele problema que ele veio, na verdade, trazer para a gente aqui foi resolvido também. Então, eu só estou informando que, realmente, ele colaborou, como ele e como outros pais também. Porque a escola realmente estava em uma situação muito precária. E essa sala específica, que fica separada para um trabalho com esses alunos, estava muito deteriorada. Muito deteriorada. E aí tinha que comprar algumas tintas, pintar, etc. Ele se colocou à disposição de voluntariamente fazer uma parte desse serviço. Ela faria outra, outros pais ajudaram também. Mas, em parte, V. Exª está certa, porque é um colégio no centro, é um colégio que fica próximo de todo mundo aqui. E deveria estar, realmente, todo prontinho para os alunos já utilizarem desse colégio. Mas, realmente, eu estou explicando isso porque eu estive com ele. E, realmente, ele falou que fez isso e tal. Mas, que o problema com o filho dele, especificamente, graças a Deus, já foi resolvido. Vereador Paulo Meiquilo. Só apertar embaixo. Alô? Boa tarde, senhores e senhores. Boa tarde, meus colegas vereadores. Eu estou aqui, nesse momento, para dizer para vocês. O vereador é sempre cobrado, né? O vereador, quando tem um voto na comunidade, o pessoal cobra e quer ver, trabalha. E, essa semana, o vereador Paulo Meiquilo foi eleito também naquela comunidade do repartimento. Nós fizemos um mutirão e começamos a cortar de motosserra, de inchada. E fizemos uma limpeza naquela estrada, porque estava abandonada há mais de dez anos, que não via, que não via um trabalho daquele. Então, chegou eu, através, quando eu estava lá, a Ângela também estava, através da comunidade, a Ângela, o administrador de lá também, estava lá ajudando a gente. Nós fizemos uma grande limpeza naquela região, naquela estrada, que tinha mais de dez anos sofrendo. Todo tipo de pau com folha em cima daquela estrada. Então, se chove, o ônibus fica deslizando. Mas, quando você faz um trabalho bem feito, a limpa, o lateral, derruba aquelas madeiras que têm que ser derrubadas, qualquer chuva que dá, a água escorre legal, para dar oportunidade dos carros subirem e descer, sem deslizar. Então, pegamos um mutirão, o pessoal cobrando, cobrando, pegamos mais de cinquenta pessoas, muito mais de cinquenta. Fizemos feijão gordo, para todo mundo comer. Começamos de das sete da manhã, foi até a uma da tarde, todo mundo trabalhando, limpando e ajeitando, de toda forma que a gente podia ajudar a comunidade. O vereador está ali para isso, é para ajudar a comunidade. Porque o vereador, quando ganha, tem que ajudar, tem que ser humilde e estar do lado do povão, que é o povo que bota ele lá. E eu digo para vocês, estava eu, estava a deputada Ângela também, estava lá dando esse reforço à comunidade do repartimento e do Santo Antônio. E eu desde já digo para vocês, nós aqui, nós vereador, hoje estamos de parabéns, porque é uma equipe que estamos para trabalhar, estamos para fazer o quanto o grupo não fez. Tem que ser humilde e estar do lado do povo, resolvendo os problemas que o bairro precisa. E eu digo, só está precisando, nós estamos precisando agora só da máquina, do apoio de Angelito, agora mandar a máquina para lá, para cortar aquela estrada que tem mais de seis meses, aí vai fazer seis meses, que nós não está vendo a máquina naquela região. Ajuntou, dia de domingo, fizemos um mutirão, fizemos um grande trabalho naquela região. O vereador, Paulo Meikino, o Dona Ângela, a comunidade, o vereador, os assessores dele também, nós estamos aí para defender o povo, lutar a favor do povo, que é a voz do povo e a voz de Deus, meu povo. Quando o povo quer, vai. Se todos os vereadores fazerem que nem Meikino fazem, e aqui nós estamos unidos para fazer a diferença, tu vai para frente, não deixar para ficar aqui naquela escola que estava lá no Iapu, e o pessoal sofrendo, e o vereador botando dinheiro no bolso, e esquecendo o povo. Nós estamos aqui é para trabalhar mesmo, dá um abraço a torcer. Aqui é a casa do povo, a casa de Deus, que nós sem você não somos nada. E eu digo para você, desde já agradeço a todos vocês que estão aí presentes, e nós estamos aqui para resolver o problema das nossas comunidades e da nossa cidade. E obrigado, que Deus abençoe a todos nós.